Oxi. Tá. Rodriguinho. Eu bato palmas. Se ninguém bate, eu bato palmas pra ele. Eu bato. Vitel. Giovanna. Raquel. Michel. Vou pela retribuição. Bingo. Amiga, algum axé, Deus... Posso falar um negócio? Posso falar um negócio? Essa é a meia da sorte. É a meia da sorte. A cara da Bia na hora que ganhei. Ó, agora outro tapa com luva de pelica, tá? Eu já ouvi aqui. Vou pro paredão. Quem? A Alane. Outro tapa. Mas nem sobre isso. Entendeu? A gente já tinha conversado. É isso aí. O que vai acontecer agora? A gente vai trazer o grupo. Ninguém entendeu nada. Entendeu? A escolha do pujadinho. Agora a gente vai trazer eles pra nós, meu parceiro. Entendeu? É assim que a gente traz. Lembra o que a gente falou? Agora ninguém vai vir. Vai vir sim. Vier. Agora é isso. Eu vou lá colocar agora. Isso aqui, ó. Se ela colocou os três pra passar pro lado... Eles não tão idiotas? Eles já tão com as orelhas assim, já? Uhum. Agora eu fui lá. Eu acho engraçado que ninguém vem dar parabéns. Não vai dar. Ai, porque eu ainda tenho fé na humanidade. Eu ainda tava... Carma! Que isso vai acontecer. Isso é... Isso é... Não é mal. Deixa eu aproveitar que vocês estão aqui. Marcos, tava lá agora na cozinha falando. Se ela acha que levou aquela galera pro... Pro VIP e vai ajudar ela, ela vai se... Então, vai com calma que eu não sei qual é. Ai, sei lá. Eu levei quem eu quero. Eu levo o que eu quiser. Eu botei quem eu quero. Agora eu acho que... Mas é bom isso aí. Porque eles tão falando isso exatamente. Por quê? Porque o puxadinho é alvo deles. Ainda mais agora que o voto saiu de você. Agora uma conta que não festa, sabe o que é? Agora vocês tão... Uma conta que não festa? Agora é comigo. De cara colocar Geovã... Raquel e Michel... E por último aquele drama. Ai, agora tá difícil pra escolher o Bim. O Bim não tá com ela todo dia? Sim, teve tento do lado daquele drama. Assim, agora é difícil, Tadeu. Gente, eu não bota... Não tem lógica. No lugar da Geovã... E o meu ponto de vista... Teria que ser o Juninho. Na primeira opção dela tava eu. E a segunda era a Geovã. Aí ela quer aliadas. Botou a Geovã lá. Ela quer o... Ela quer o puxadinho de aliadas. Sim. Ela me falou... Na época que a gente conversou... Que ela não queria ser aliada só da Pitel. Deixou muito claro que ela discordava de tudo que a Pitel praticamente fazia. Que o jogo delas era muito diferente e tudo mais. E ela quer, tipo, chamar pessoas pra ela. Cara, o puxadinho vai ser... Muito sem noção. Se eles não perceberam o que ela tá fazendo. Será mesmo? É um bichinho cheio no piso andar. Mas vamos fazer um bagulho que é... Isso aqui é um recomeço, né? Você é líder, você vai ficar nesse bagulho. Vamos zerar esse bagulho? Nós? Vamos zerar? Vamos zerar? Principalmente vocês dois. Vamos zerar. Daqui pra frente, vamos nessa? Me desculpa, Fernando. Aí, desculpa. Aí, que bonitinho. Dá um abraço. Dá um abraço nele. Eu fiquei muito triste quando você falou que não queria mais falar comigo. Tipo, é uma... O que nós estávamos falando estava gerando muita briga. Ah, mas você falou que não queria mais falar com você. Eu achei que fosse, tipo, pro resto do jogo. Eu falei que você quer dar a boca pra foda. Porque eu não quero ficar brigando com quem eu gosto, gente. Agora vamos fazer o seguinte. Informação é nossa. Acabou. Ouro. Beleza? Beleza. A mim nem precisa falar.